Gente, o vídeo de hoje é mais um vídeo de cumprinhas pad O vídeo de hoje vai ser bem mais curtinho do que o último No último eu comprei bastante coisa e dessa vez eu comprei bem pouquinho Se você não viu os outros vídeos, eu vou deixar todos os vídeos linkados aqui ou aqui embaixo, tá bom? Antes de eu pegar as coisas pra mostrar pra vocês, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no meu canal se você não é inscrito Assim você vai me ajudar e sempre que eu fazer um vídeo diferente, você vai receber uma notificação Não se esqueça de avaliar o vídeo, gente, deixa seu joinha ou o seu dislike Então se você assistiu um vídeo, mas você não falou se você gostou ou não gostou O YouTube entende que você não quer mais assistir vídeos daquela pessoa Mesmo que você sendo inscrito no canal daquela pessoa, você não vai receber notificação se você não avaliar o vídeo Então já avalia aqui se você tá gostando do vídeo ou se você não tá gostando Diga a verdade Saber a verdade de vocês, afinal é isso que vocês me ajudam Não adianta nada vocês acharem o vídeo horrível e vocês colocarem que gostou Aí o que acontece? Eu vou entender que vocês gostam desse tipo de vídeo E vou continuar fazendo esse tipo de vídeo Então se você não gosta desse tipo de vídeo, você coloca que não gostou Eu falei um pouco sobre isso no meu último vídeo, se você tá assistindo esse vídeo E você quer criar um seu canal, vou deixar aqui um link onde eu dou todas as dicas E como realmente funciona o YouTube Eu vou deixar aqui o Instagram da loja que eu recebi esse colarzinho, ó Tá escrito Carol, eu vou colocar aqui uma imagem pra vocês verem Vou deixar aqui o Instagram, mas você só vai entrar no Instagram depois de assistir o vídeo inteiro, né? Bem, no último vídeo de comprinhas, eu contei pra vocês o quanto eu gosto de comprar coisas da Bauol Que é essa marca aqui, ó Gente, esses ossinhos super compensam Porque ela vem assim e vem muito, sabe? E o neguinho ama elas Então eu sempre compro da Bauol Eu acho que quase toda vez que eu faço resenha de produtos que eu comprei pra pet Sempre tem algo da Bauol Os ossinhos, eles são assim, ó Eles são bem fininhos, tá vendo? Ó, e compridos Parece aquele canudinho que a gente come sorvete Sabe? Mais ou menos isso E o neguinho ama A próxima coisa que eu comprei Que também é da Bauol, ó Que são esses petiscos de carne Esse aqui tá lacrado, ó Eu comprei dois Porque esses aqui, eles vêm bem pouquinho E o neguinho Se eu deixar, ele come um negócio desse aqui inteirinho Num dia Vou mostrar pra vocês como que vem Ele vem assim, ó Parece uma bolacha Olha só pra vocês verem como ele gosta Quer ver? Ó Ó Eu tô com as duas mãos aqui Ele tá pulando Pega Ó Minhas duas mãos estão aqui Ó Aí, barriga Pega seu ossinho Ó Gente, como eu tava falando Ele come isso aqui Se eu deixar, tipo, num dia Então eu comprei dois E esses aqui Como ele tem muitão Eu comprei só um Eu não sou muito de dar esses aqui pra ele Esse aqui eu dou só quando Ele faz alguma coisa Tipo, pra agradar mesmo Agora Esse aqui Sempre que ele acaba de comer Alguma coisa assim Eu dou um pra ele E esse aqui é mais como o prêmio No vídeo de comprinhas Eu mostrei pra vocês Que eu comprei Coleirinha Bolinha É E os petiscos Eu sempre compro Dois tipos de petiscos Sempre Uma assim De canudinho E assim De carne Igual eu mostrei Só que dessa vez Ele ganhou uma bolinha É Aí eu vim mostrar pra vocês A outra bolinha Que ele ganhou Da outra vez Já Já não existe mais Gente Eu acho que eu já joguei ela fora Uma coisa que eu vi Que vocês perguntaram no Instagram Aliás Se você não me segue no Instagram É Arroba Carol Miranda Oficial A última fotinha que eu postei dele Que foi essa aqui Eu vou colocar aqui Que ele tá com um monte de bolinha Alguém me perguntou Assim É Você deixa a bolinha com ele Se ele não destrói Gente Ele destrói Tudo Destrói E se eu não ficar olhando Ele come o plástico Então o que eu faço Eu dou a bolinha Só quando eu tô junto É assim Eu pego a bolinha Jogo a bolinha Ele traz a bolinha Na hora que eu vejo Que ele não tá trazendo Mais a bolinha Aí eu tomo o dele Mas eu nunca deixo ele Ficar com o brinquedo sozinho Porque Se deixar a gente Ele come E é super perigoso Então Eu recomendo o brinquedo Eu recomendo o brinquedo Mas você tem que saber Como é o seu cachorro Tem cachorro que não destrói Tem cachorro que não consegue destruir Agora tem cachorro que Destrói O neguinho destrói tudo A gana dele É destruir o brinquedo Você dá uma bolinha pra ele A gana dele é furar Eu acho que essa daqui Já tá até furada Deixa eu ver Ó Tá vendo Ele fura É E esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu sei que foi bem rapidinho Realmente só queria mostrar pra vocês Essas comprinhas Porque tem outros produtos aqui Acumulados De acabados E eu quero mostrar pra vocês Mas eu achei que se eu colocasse Acabados E compras Ia ficar um vídeo muito grande Então eu decidi Separar pra vocês E eu espero que vocês tenham gostado Pra saber de vocês Que vocês mais compram Pro cachorrinho de vocês Deixa aqui nos comentários Se você tiver um instant pet Vai lá seguir o Lucky Arroba o BabyLuckyMiranda Deixa o seu arroba aqui Porque eu vou lá Estaquear vocês Eu adoro ver as fotinhas Beijinho Fiquem com Deus E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau